Salve meus lindos, pra quem não me conhece, sou o Shigo, sejam muito bem-vindos ao meu canal principal Hoje nós vamos analisar esse MonoZack absurdo que joga de Zack Mid e Zack Top Ele é o único no Brasil, MonoZack, que não seja Jungle, né, que é Challenge, beleza? E eu acredito também que seja um dos únicos do mundo, se não único, tá bom? Também quero lembrar vocês, rapaziada, que eu joguei contra esse cara, mano, contra esse mano aqui, brabíssimo Aqui ó, vou deixar esse vídeo pra vocês no comentário fixado, tava no meu canal principal, meu canal de gameplays, perdão O meu game contra esse MonoZack aqui, tá bom? No servidor brasileiro Challenge, pra quem não sabe, eu tô rushando o Challenge também E todos os vídeos estão lá no meu canal secundário, vou deixar o vídeo dessa minha gameplay contra o Brunox Que é esse MonoZack brabíssimo no comentário fixado, então quando você terminar aqui, vai lá assistir também, fechou? Chegou na área, eu mesmo o próprio, vamos ver aqui então o Brunox em ação, ele mesmo, o próprio, na área, beleza? Beleza? Vocês vão ver que, mano, ele é insano de Zack, que insano, insano, mano Lembrando que o Zack, sempre que ele usa uma skill, dropa uma gosma no chão, né? Então ele tem que sempre ir pegando essa gosma, porque ele recupera a vida quando ele pega essa gosma, tá? Então você jogando contra ele, tem que não deixar ele pegar essa gosma Quando ele tá indo em direção à gosma, né? Porque ele recupera a vida Aparentemente a bota da inimiga não deu lixo, então aparentemente o Frank Cosmos começou no Red Ele começou aqui de escudo de Dora Tá aqui de ventas e vigorantes em secundária, ele vai só puxando, o objetivo dele é só puxar o Wave mesmo Não acertou ali o quê, mas beleza O detalhe também que a LB tá sem Ignite, né? Vai tomando aqui bastante dano Nossa, muito dano da LB Muito dano, essa metipa aqui não é uma metipa muito boa Mas detalhe que a LB tá sem flash, hein? Oh, sem flash não, desculpa, sem Ignite Ele vai se recuperando Nice, nice, nice Nossa, olha isso Olha esse combaço, mano A LB saiu ali só no pó da Rabiola, né, cara? Saiu vivo por muito, muito pouco a LB Muito pouco mesmo Ele tem muito esse combo, cara, de dar o Q Enquanto o Q tá stunando, ele já vem com E, daquele jeito, tá ligado? Detalhe só o problema aqui, né? Que a LB, ela tem flash, ela tem TP, perdão Mas o Bunoc já vai puxar o Wave aqui, justamente esperando esse TP da LB E vai conseguir voltar pra rota antes da LB enfiar os minions dele debaixo da torre, beleza? Foi exatamente o que ele fez ali Tá bom, o Qzinho aqui não encaixou Detalhe que ele só não matou a LB por muito pouco ali, né, cara? A LB ficou com 10 de vida, cara O primeiro item que ele fechou aqui foi um cristal de rubi, né? Mais vida ali Mais vida hoje, mais vida amanhã, mais vida sempre, né, cara? Vai tomando muito dano, né, cara? Ele vai segurando muito também Os dois lados da moeda Nossa senhora, esse Acho que vai só terminar de puxar Que eu acho que talvez ele vai jogar ali na função de rotacionar, cara Tá no limite da play aqui, né? Só que a LB já tinha gasto as skills dela Fechou agora a brasa de Bami Talvez dê uma melhorada, né? O push vai ficar um pouquinho melhor Dá pra dar uma brincada O problema é que você não pode vacilar contra ele, cara Qualquer momento ele pode agressivar em você, tá ligado? Descobrir isso da pior maneira possível Toma bastante dano Vai pegar ali agora as partezinhas de gosman Perfeito Tá praticamente full life, né? Se a LB vacilar, agora vai de caixão A LB até tá tendo uma posição mais defensiva Tá vendo? Ainda mais que ele tá de ignite e tal Perfeito Ele conseguiu levar a LB pra base Vai fazer ele perder um pouco de wave Agora vai rotacionar aqui pro bot Vai não Só pegou ali um negocinho Vai continuar a rotação? Ok, ok Foi esperto Ele suspeitou que havia algo de errado Beleza, ele engajou, cara Será que foi bom esse gauge? Acho que não, hein? Nossa, acho que sim Ok Cara, muito dano Olha o tanto de dano que ele tirou ali Do Morpheus Nossa senhora, cara Ah, mas aí pra que você voltou, gatinho? Nossa, a LB deu o olé ali Cara, olha o dano Que o Zecão causou, tá ligado? É o que eu falo pra vocês, cara Zec tá muito forte, brother Tá muito forte Não é pouco não Mano, é muito forte Beleza Já rotou aqui pro bot Rapaziada, só lembrando vocês Que eu voltei a fazer coach, tá? Rapaziada interessada A gente tem um game 50 minutinhos de coach ali No Discord Analisando o game seu Contando tudo onde você tá errando E acertando Só dá uma chamada no Instagram Beleza A aulinha de coach aí Tá saindo 40 pila Tá bom? 50 minutos de coach Fechou no precinho aí Daquele jeito Então chamem lá no Instagram Tá bom? Eu já tô marcando os coach Pro mês que vem Pro mês 9 Opa, olha a réu aqui Beleza Tá bom Não pegou aqui no E Então tamo mais Tamo mais no farm, né rapaziada O matchup contra a LB Matchup bem chatinha Né cara Como a gente pôde perceber O matchup bem chata Mas ele tá lidando muito bem Com o matchup Tá com 19 de farm a mais Né Né Ignat volta hein Talvez a gente pode ter um all-in Brasa de bomba acabou pegando ali All-in Toma Linda play Linda play Linda play Cara, toda oportunidade que tem de matar Ele aproveita, tá? Ele aproveita É o que eu falei pra vocês Isso aqui é uma kiwi challenge Tá rapaziada? Kiwi challenge Nossa, o Erieborn Tá tomando stomp lá no top O Erieborn Ele é mono Vlad Beleza TPzão aqui Da LB Vamos vendo Bastante dano aqui pra cima do Brunox O Brunox tá no limite Mas sobrevive Cara A LB pode voltar hein Nossa, linda play Bom predict Nossa, linda bola Linda, linda bola Eu acho que a LB nem viu o Brunox Cara, olha isso A regeneração do Zeke Algo absurdo Por exemplo, quando ele usa o W Ele gasta 4% da vida atual Então por exemplo, nesse momento Ele tá gastando 35 de vida E o quanto ele cura aqui Deixa eu ver 93, tá vendo? Então quanto menos vida ele tem Menos ele gasta pra poder conjurar as skills E mais ele se cura Mas ele se cura não, né? Ele sempre cura a mesma coisa De acordo com o nível dele e tal Mas em porcentagem ele se cura Mais do que ele gasta Todas as skills do Zeke Gastam vida, tá? E ao gastar vida Ele deixa uma gosmia no chão Que se ele pegar Ele recupera Muita vida Ó, já rotou aqui pro bot Pra ver, né? Se Rolava alguma coisa aqui Não rolou nada Já tá aqui 2 barra 1 barra 2 Já fechou a capa de pouco solar E também já fechou a bota de mercúrio Daquele jeito, né? Ó, já rola Invadezinha aqui agora Nas aquaminas Tem pressão, cara Rouba de alguém de meio Que eu sempre falo pra vocês E a win agora Não, beleza Precisa ter que ser Em cima ali do Do Dravenzão Nossa senhora O Renga ali Nossa, sobreviveu por pouco O Renga Sobreviveu por pouco O Zeke vai ter o E Toma Toma Aí aquele abraço Aí aquele abraço É muito dano, pô É muito dano Eu falo pra vocês Vocês não acreditam em mim, cara Olha o dano, velho Toma Também vai de base, hein, Frank Vai não, vai não Porque Não vai não Porque Porque o Brunox É piedade Brunox Piedoso na situação, velho Será que ele tá dando bem Naquele mato? Não, né? Ok Tentou acertar o Q Ele ainda não conseguiu Não tinha visão também, né? Um pouco complicado De acertar o Qzinho Sem visão Mas coisa linda Nossa Bastante dano Aqui Pra Cara, eu tô falando É muito, muito dano, cara Se você tá desanimado Aí de De LOLzinho Quer testar uns bonecos novos Cara, eu recomendo muito Você assistir esse cara Jogando Ver os replays dele E picar aí Zack Mid Zack Top, cara Parece ser muito divertido Muito, muito mesmo Eu tô muito na pegada De ruxar, né? Ruxar ELO Então Não tô muito afim De testar outros bonecos E tal Pô, mas pra quem tá afim, mano Pra quem tá afim Isso aqui é um prato cheio Meu peixe Toma 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 É isso Aquele abraço, né Meu peixe Aquele abraço Já tão ruxando aqui A torre do inibidor Fechou Fechou aqui agora O abraço demoníaco Toma Alvinha aqui pra cima Doutrina Mas ele não tem ult Ainda tem um monte de coisa ali Vai conseguir escapar Mas olha o dano Que isso aqui tá dando, rapaziada Tá bom E fechou o abraço demoníaco Então, né Abraço demoníaco Tem uma pegada Que a gente dá um danozinho legal Acabou de começar aqui Já deu 102 dano Ali no No trindão Que isso Não é possível Pra matar Meu Deus Cara, olha o dano Tá Agora até eu fiquei um pouco surpreso Com esse dano Sendo bem sincero pra vocês Toma Ele é muito bom Nesse Q Do Zecão Caraca Olha o dano disso Ele evaporou o cara Ele evaporou o cara Que isso Coisa linda Vamos forçando aqui As torres do Nexus E aparentemente A gente vai ter um GG Cara A gente pode ter um GG Pintando aqui Aparentemente o menino Não vai tentar defender Se renderam aqui Basicamente Covardes Mas vai rolando aqui O GG GG lindo GG bonito GG honesto Pra vocês Eu espero de coração Que vocês tenham curtido Esse videozinho Rapaziada Não me esqueçam De sentar o dedo no like Se inscrever aqui no canal Pra dar aquela força monstruosa Pra gente Beleza Muito obrigado Por a presença de todos vocês E obviamente É claro Os meus mais sinceros E singelos Valeu Irmão Tchau Tchau Tchau